O Mestre O Mestre O Mestre Jesus, por seu divino amor, salvou-o a todos nós. Busquemos o sublime amor que Deus quer conceder. Por nós, Jesus, o Salvador, irá interceder. Busquemos o sublime amor que Deus quer conceder. Mostrando a luz ao mundo enganador e consagrando a ti meu ser. Por ti vivo, ó Deus potente, por ti, Senhor, sempre viverei. Com minha alma irreverente, o teu nome bendirei. Viver por ti, Senhor, honroso é. Ó, faz-me andar em teu amor, em paz, prosseguirei de fé em fé. E vencerei o tentador. Por ti vivo, ó Deus potente, por ti, Senhor, sempre viverei. Com minha alma irreverente, o teu nome bendirei. Viver, desejo a Deus em retidão, com as virtudes celestiais. De ti receberei o galardão e as riquezas eternais. Por ti vivo, ó Deus potente, por ti, Senhor, sempre viverei. Com minha alma irreverente, o teu nome bendirei. Por ti vivo, ó Deus potente, por ti, Senhor, sempre viverei. Com minha alma irreverente, o teu nome bendirei. Com minha alma irreverente, o teu nome bendirei. Amém? Com minha alma ? Com minha alma aberta, o teu nome bendirei. Signor, uma eternals e graça, a Tucsonan. Com minha alma, com minha almaveer nuclear. Com minha alma, 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 com meu caminho bendirei. O Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça Meu fiel e forte defensor Pois Jesus por Deus mandado Sendo Cristo e Salvador E na cruz vituperado Consumou a obra de amor Como poderia eu esquecer-me Da mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça Meu fiel e forte defensor Deus me libertou Da morte O sublime grande amor O que grandiosa sorte Alcancei do meu bom Criador Como poderei eu esquecer-me Da mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça Meu fiel e forte defensor Minha rocha e justiça 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 Jesus é nossa rocha de eterna salvação Que pode abrigar-nos em toda tentação Se em Ele confiar-nos, ninguém nos vencerá Pois nossa fé constante em Cristo está É Cristo a rocha de eterna salvação Real fundamento da nossa redenção É Cristo a rocha, autor do sumo bem Quem nele firme está, proteção tem Seguro o alicerce é o Senhor Jesus Que nos tirou das trevas mostrando-nos a luz Será esclarecido quem nessa rocha crer Bem firme estará pelo seu poder É Cristo a rocha de eterna salvação Real fundamento da nossa redenção É Cristo a rocha, autor do sumo bem Quem nele firme está, proteção tem A geração eleita nós somos no Senhor E sacerdócio santo ao nosso Criador A graça nós devemos ao mundo proclamar Quem crer no seu poder há de triunfar É Cristo a rocha de eterna salvação Real fundamento da nossa redenção É Cristo a rocha, autor do sumo bem Quem nele firme está, proteção tem É Cristo a rocha, autor do sumo bem É Cristo a rocha, autor do sumo bem É Cristo a rocha, autor do sumo bem Cristo Jesus, oh Redentor Trouxe-me a salvação Trouxe-me a salvação Por seu sublime grande amor Tenho consolação Quero a Cristo obedecer Todo amor lhe dar Quero entregar-lhe o meu ser Honra lhe tributar Quando o fim dar Quando o fim dar O meu labor O meu labor Certo irei ouvir Cristo chamar-me com amor Para os seus bens fluir Para os seus bens fluir Para os seus bens fluir Eu alegrei-me quando me disseram Oh vamos para a casa do Senhor Pois nela os santos sempre receberam As bênçãos do eterno Criador Somos a nação abençoada Nação de Deus Unido em seu amor Somos sua geração amada Somos sua geração amada Por nós é Deus o Criador A Santa Gloriosa A Santa Gloriosa A Santa Gloriosa Lei Eterna A Santa Gloriosa Na sua casa ensina Na sua casa ensina o Senhor Ouvimos 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 dela Ouvimos dela sempre a voz paterna E os juízos de Deus formador Somos a nação abençoada 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 Música Mas haja entre nós continuamente Prosperidade Celestial Amor Por essa paz divina e excelente A A Deus Oremos sempre com fervor Somos a nação abençoada Nação de Deus unida em seu amor Somos sua geração amada Por nós é Deus o Criador Somos a nação abençoada Nação de Deus unida em seu amor Somos sua geração amada Por nós é Deus o Criador Somos sua geração amada Só o sangue desse anjo espiado Que Jesus derramou sobre a cruz É aceito pelo nosso Criador Para nos conceder graça em luz O perdão, salvação Não se pode com ouro alcançar Só no sangue de Jesus a remissão Só Jesus pode a tudo salvar Pelo sangue precioso de Jesus A chegar nos podemos abrir E habitar no reino da divina E habitar no reino da divina A igreja da Deus unida em seu amor O ouro alcançar Só no sangue de Jesus a remissão Só Jesus pode a tudo salvar Pura e prata não concedem salvação Só o sangue de Cristo Senhor É o preço do resgate e do perdão Concedidos por Deus Criador O perdão, salvação Não se pode com ouro alcançar Só no sangue de Jesus a remissão Só Jesus pode a tudo salvar O perdão, salvação Não se pode com ouro alcançar Só no sangue de Jesus a remissão Só Jesus pode a tudo salvar Os santos do Senhor Em terra estranha estão Caminham com fervor Em peregrinação Estão buscando lar De esplendor sem par São coerdeiros de Jesus Há um lugar de eterna paz E de consolação Verás Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador Irá morar no lar de amor Quem pode exprimir Quem pode explicar Quem pode explicar A glória no porvir E o justo vai herdar Certeza deste bem Por fé Por fé agora tem Os resgatados de Jesus Há um lugar de eterna paz Há um lugar de eterna paz E de consolação Verás Quem se entregar a Deus Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador Irá morar no lar de amor Mandado é dos céus Que o homem pecador Aceite a eterna lei De Deus De Deus o Criador Justificado então Verá o galardão Com os que creram em Jesus Há um lugar De eterna paz E de consolação Verás Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador Irá morar no lar de amor Éramos mortos Nas horas mais Jamais Jamais Tivemos Divina paz Glória ao bom Jesus Já temos Sua luz Dê-nos Vem Em poder Para vencer Nós Fomos Feitos Do mundo A luz Por nosso Mestre, Cristo Jesus Filhos devemos ser Nunca ao mal ser Avante para os céus Ando com Deus Já deste mundo Não somos mais Temos moradas Em luz do grande Deus São os eleitos seus Vivamos no pleno do Salvador Todos unidos Queremos Jesus Os seus delitos Anselco É bom viver no amor Aos olhos do Senhor Humildes e fiéis Ao rei dos reis Amém 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 Vou marchando para a glória Para o país celestial Em Jesus terei vitória E a vida eterna Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país É glorioso e inefável O meu país celestial E riqueza inigualável E de glória perenal Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Eu serei quando estiver no meu país Eu serei quando estiver no meu país Todos nos separaremos Aqui no mundo de labor Mas ao fim nos uniremos Eu serei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Sou feliz, mais feliz Sou feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Eu serei quando estiver no meu país Põe em Deus a confiança Segue sempre a Jesus Ele é a esperança Que a glória a ti conduz Não vaciles, mas confia Pois eterno é seu poder Nos perigos Ele envia Os teus anjos te suster Mesmo que os anos passem Seu amor não passará Céus e terra também passam Mas o verbo firme está Vindo as trevas sobre o mundo E do sol cessando a luz Cristo por amor profundo Ao seu reino te conduz Firme na fiel promessa Ao mal podes resistir Não há nada que ingressa Tua glória no porvir Eis que perto está o dia Tua alegria Em que tudo cessará Mas a Tua alegria Para sempre durará Põe em Deus a confiança Ser fiel ao Redentor Segue avante Segue para os céus Põe em Deus a esperança Ser fiel ao Criador Glória, glória, glória Glória, glória ao grande Deus Põe em Deus a confiança Se fiel ao Criador Se fiel ao Criador Se fiel ao Criador Se fiel ao Criador Glória, glória ao grande Deus Se fiel ao Criador Deus E vem-te, Criador Com um trito venho a ti Por Cristo Redentor Por tua piedade Deus de caridade Perdoa os meus erros Suplico, Senhor Confesso-te, Senhor A minha imperfeição Desejo aprender Por tua correção Aguardo, Pai amado Ser justificado Com arrependimento Eu rogo perdão É vão o meu viver Sem teu sublime amor Com um zelo paternal Conduzi-me, Senhor De Ti, ó Deus bendito Sempre necessito Seguir-te e de perto Com todo fervor Seguir-te e de perto Com todo fervor Seguir-te e de perto Com todo fervor Tudo é vaidade neste mundo de ilusão Glórias terrenas, breve fim darão É um vapor à vida que se desvanecerá A esperança é Cristo, nele a graça está Cristo é a esperança, é do mundo redentor Nele há confiança, vida, paz e amor Sobre a terra há tristeza, inquietação Dores, enfado e perturbação Não há paz no mundo, neste mundo enganador A esperança é Cristo, nosso bem feito Cristo é a esperança, é do mundo redentor Nele há confiança, vida, paz e amor De Deus sairá Sobre a terra descerá E nesse dia, tudo fim dará Nada deste mundo, pode dar a salvação A esperança é Cristo, nossa redenção Cristo é a esperança, é do mundo redentor Nele há confiança, vida, paz e amor Nele há confiança, vida, paz e amor Redentor Redentor, celeste e santo Muro é o teu amor Tu me deste a esperança De entrar no céu, Senhor Ó, quão feliz serei no dia Em que Jesus do céu voltar Junto aos santos Que alegria O galardão Vou desfrutar Vá, Senhor Vá, Senhor Com que eu me abate Do pecado e do mal E medite noite e dia Sobre a lei Sobre a lei Celestial Ó, quão feliz Serei no dia Em que Jesus Do céu voltar Junto aos santos Que alegria Um galardão Vou desfrutar Bem firmado na esperança A vitória alcançarei Prosseguindo confiante No teu reino entrarei Ó quão feliz serei no dia Em que Jesus do céu voltar Junto aos santos que alegria O galardão vou desfrutar O galardão vou desfrutar O galardão vou desfrutar Jesus és meu guardião Tu me livras de tudo mal Mesmo em prova e tribulação És meu refúgio celestial Meu tesouro és tu, Jesus Minha vida, meu galardão Neste mundo és minha luz E me conduzes com tua mão Pela fé e por teu amor Pela senha do Criador Deve estarei no teu lar de luz Deve estarei no teu lar de luz Nos dias da tua peregrinação Usa o tempo servindo ao Senhor E com alegria cumpre a missão Lembra-te do Criador Debaixo do Criador Debaixo do Criador Debaixo do Criador Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Descredito do Criador Descredito os dias logo onde vir Serve pois a Deus o formador Vem, ó, benditos Tu irás ouvir De Jesus o reventor Debaixo do sol, tudo é vaidade, recorre a Deus o formador. Nos breves dias da mocidade, não te esqueças do Senhor. Mesmo tendo neste mundo muitos bens, e a vida cheia de vigor. É maior a herança que na glória tens, como o Santo Criador. Debaixo do sol, tudo é vaidade, recorre a Deus o formador. Nos breves dias da mocidade, não te esqueças do Senhor. Amém. 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 E quer ser teu salvador Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação O prazer vem sendo fina Neste mundo sedutor Cristo quer em sua vinda Dar-te um reino de esplendor Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Hoje é o dia aceitável Hoje é o dia de perdão Um amor inigualável Cristo dá salvação Deixa Cristo, Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação Se desejas ter vitória Se desejas ter vitória E aí